Agora olha isso, o patriarca dos Vitti tá de volta. O pai do Rafa Vitti, João, já foi galã na Globo, volta à emissora em 2022 pra fazer a novela em que Larissa Manoela será a protagonista. Quer saber mais dos detalhes? Será que vamos ser pai e filho na mesma novela? Será? Dá o play. Tô curioso, essa novela vai ser bem legal, viu? Muito legal. A boate, tá bombando já. O ditado filho de peixe, peixinho é, se aplica muito bem no caso de João e Rafa Vitti. E a construção dos personagens, acho que foi acontecendo meio naturalmente. Galã das novelas dos anos 80 e 90, João passou o bastão para o filho que se tornou crush de muita gente por aí. João, que estava de fora das novelas desde 2016, quando fez uma participação em Sol Nascente, na Globo, estará de volta à TV em 2022. Na emissora carioca, o patriarca dos Vitti está confirmadíssimo em Além da Ilusão, novela que marca a estreia de Larissa Manoela na Globo. E esse retorno de João Vitti, já cercado de emoção nos bastidores da trama, não poderia acontecer em melhor produção. Quer saber o motivo? A gente te conta agora, no TV Fama. Olha só, amor, falamos de novela, falamos de atores famosos do Rio de Janeiro. Quem que você acha que vai comentar com a gente aqui? Que expert, sabe tudo? Fá Mariano, vem pra cá contar tudo pra gente. E aí, Fá? Cheguei! Tá chegando, agora chegou. Cheguei, tô aqui agora. Boa noite, Marcelo, boa noite, Flávia. Pois é, aquele ditado Filho de Peixe Peixinho é comprovado aí com o João Vitti e Rafa Vitti. Inclusive, João Vitti está na reprise de O Cravo e a Rosa, que tá passando aí nas tardes da Globo. E temos a volta de João Vitti à TV. A última participação dele foi em 2016, em Sol Nascente. Aquela novela que teve aquela confusão de bastidores entre Giovanna Antonelli e Dani Suzuki, vocês lembram? Ah, sim. Que a gente noticiou aqui, ele participou dessa novela. E volta em Além da Ilusão, a próxima novela das seis, que a gente já adianta aqui a data de estreia, dia 7 de fevereiro do ano que vem. Larissa Manoela faz a sua estreia finalmente na Globo. E tem João Vitti sendo o pai de Rafael Vitti na trama, ou seja, pai e filho na vida real vão ser pai e filho também na dramaturgia. Gente, Fá, que maravilha! Você imagina a sintonia que eles vão passar pra gente? É igual a gente aqui, a gente tem essa sintonia, por quê? Porque eu sou amigo do Fá Mariano a muito tempo. A gente tem a sintonia, é muito bom, né? E olha só que legal, na novela, tô com uns três, né? Exato. E na novela, o Rafael Vitti vai fazer um personagem que ele é um mágico, ele é um ilusionista. E adivinha onde que ele tá fazendo essa experiência, esse laboratório dele? Ele pegou a experiência que ele teve no Truque VIP do Faustão, onde ele foi um vencedor daquele show de ilusionismo. Então ele tá trazendo o que ele participou no reality show do Domingão do Faustão naquela época, pra novela. E também tá fazendo alguns cursos aí. Que legal! E outra coisa, e outro detalhe. Atualmente tá sendo represado Malhação Sonhos, onde o João Vitti contracenou com o Rafa Vitti. Ou seja, não vai ser a primeira vez que eles vão contracenar nas telenovelas. Ou seja, é a segunda vez. Mas a gente ainda vai poder ver esse reencontro aí, a partir do dia 7 de fevereiro, aí João e Rafa Vitti. A gente falou que o João Vitti, ele era um galã dos anos 80, ele ainda é um galãzaço, né? Ainda é um galã. Olha que homem maravilhoso, bonitão. Família linda. Que família linda, de verdade. O Fala, mais alguma novidade que você tem pra nós? Tem Clara Maria também vindo aí, né? Vai que ela segue nas novelas. Já pensou? E como eles são parecidos, né, Fá? Muito! Olha isso, gente! É impressionante a semelhança, olha só. Sobrancelha, sorriso, nariz. É impressionante! E atuando, hein? Gente, vivendo pai e filho. E o Rafa vai fazer um ilusionista, então. Truque de mágica. Vai fazer um ilusionista e as gravações já começaram. Começaram em Poços de Caldas, Minas Gerais. E agora já estão seguindo para os estúdios aqui no Rio de Janeiro. Muito bem! Muito bem!